Aqui pessoal, não passem direto nessa ponte, não avancem muito Se vocês avançarem, como eu fiz aqui, aquele zumbi lá de cima à esquerda vai correr e vai estar avisando os inimigos aqui E aí conforme você for avançando, eles vão estar jogando essas pedras de fogo lá de cima Para estar passando dessa parte aqui pessoal, é bem tranquilo Aqui tem uma cena que dá para a gente observar a Ashley sendo levada lá pelos capangas Aqui pessoal, nessa parte da ponte, não avancem direto Daqui mesmo, a gente mira naquele inimigo lá em cima É só dar um headshot certeiro Mirei aqui, toma Já já vai aparecer mais um inimigo aqui Tem um outro zumbi lá atrás Vamos esperar ele aparecer Vamos esperar a boa vantagem do cidadão aparecer na gameplay Vem monstro, vem monstro, pode vir comigo monstro Olha lá o cidadão Já vai tomar um headshot de cara Toma Que gostoso, meu Deus No meio da testa que é para poder estragar o velório Agora sim pessoal, a gente pode vir em frente Não vai ter ninguém para estar avisando os demais Aqui a gente vem à esquerda Vamos subir aqui a escada Aqui vão ter dois inimigos Aquela mesma técnica de sempre Atira na cabeça ou atira nas pernas para ele cair Nossa senhora, quase Vamos dar uma facadinha na cara dele Toma um chutão Finaliza na faquinha Miserável, quase me deu uma foissada mano Mais um bicudão Perdeu a cabeça, literalmente Beleza, vamos aqui em frente Aqui atrás pessoal, vão ter dois barris Tem uma grana, tem munição de rifle Vamos abrir aqui essa porta Aqui essa parte é bem legal de jogar pessoal O objetivo aqui é a gente destravar Três madeiras que existem aqui nessas engrenagens Uma está logo ali em cima A primeira já foi Nesse andar aqui pessoal Não precisa dar a volta por trás Porque não vai ter nada Então já vamos subir aqui Aqui sim vai ter itens para a gente estar pegando Aqui tem munição de pistola Lá do outro lado, se eu não me engano Vai ter um caixote Só não lembro o que tem dentro Ó, tem uma grana, beleza Aqui nesse nível Deixa eu ver se tem alguma madeira Que eu não me recordo de cabeça Espera aí, vamos dar uma olhada Deixa eu ver Tem uma madeirinha ali, ó Beleza Duas já foram, só falta uma Vamos subir novamente E aqui está a terceira madeira Pessoal, beleza Agora a gente vai até o final Para poder estar acionando o mecanismo Para fazer as engrenagens funcionarem Aqui tem uma erva e um documento Sobre os insetos Vamos acionar aqui o mecanismo As engrenagens vão voltar a funcionar A ponte lá fora também vai funcionar Beleza, então está aí as engrenagens em funcionamento Vão estar liberando a ponte lá embaixo A gente vai estar passando por lá já já Beleza, pessoal Agora aqui vem uma parte um pouco mais chata Já vão aparecer alguns inimigos A gente vai ter que descer aqui um nível Aqui embaixo provavelmente já vão ter um ou dois arqueiros Vamos ver se a gente consegue estar localizando Ó, tem uma ali atrás da engrenagem Deixa eu ver se dá para acertar ali daqui Dá Já vou matar logo Porque senão assim que a gente descer Eles vão ficar atirando as flechas contra a gente Morreu? Não, ainda não Agora morreu Beleza Agora sim a gente desce Vamos retornar aqui Tem mais outra aqui, velho Ah, fujão Volta aqui, ô Aqui, rapaz Desviando, bicho Olha só Que petulante Ajoelhe Toma Vamos finalizar aqui na faquinha Ixi, mano Danadão Deixou munição para mim Mas eu não posso pegar E agora? O que é que eu vou arrumar? Ei, lasqueira Vou ter que usar essa erva aqui Não vai ter jeito Não tem nada para combinar Não, não vou gastar erva não Vou deixar essa granada flash Não, não vou usar a ervinha não Vou deixar a ervinha mais importante Vou descartar a granada flash Que por enquanto a gente não vai precisar dela Beleza Na próxima parte desse capítulo Pessoal, a gente vai estar enfrentando o Garrador Então A granada flash não tem muita utilidade Nessa parte do jogo Então vamos seguir aqui em frente Vamos ter que descer mais uma escada Nessa escada, pessoal Assim que o Leon desce Vai estar surgindo essa cena Vão estar aparecendo em novos inimigos E vai ter um zumbi na parte de cima Jogando dinamente aqui embaixo Nessa parte a gente vai retornar para cima Vamos subir aqui a escada Ah, caramba Tem um inimigo aqui Eu não vi Espera aí Vamos detonar ele E aqui, pessoal A gente vai estar usando Esse zumbi a nosso favor O inimigo do nosso inimigo É nosso amigo Aqui é só a gente ficar parado Aqui em frente a escada Ele vai estar jogando a dinamite Na direção do Linho Só que ela não chega até a gente Consequentemente Ela cai na parte de baixo Do cenário, pessoal E acaba matando O restante dos inimigos Beleza Agora a gente mata ele Por último E vamos continuar aqui Fácil, fácil Aqui sobrou um arqueiro Não tem muito segredo Joga ele no chão Finaliza na peixeira Beleza Aqui tem um caixotinho Pra gente pegar algum item Na verdade são dois caixotes Ei, lasqueira Mais uma granada Agora não vai ter jeito Eu vou ter que usar aqui Essa erva Tentei segurar Mas não teve jeito Beleza Vamos seguir aqui em frente Aqui tem mais um caixotinho Mais uma graninha Vamos passar aqui nessa porta Aqui nessa parte da ponte O pessoal gosta de estar Utilizando a Mini Trower Equipa ela Atira ali rapidamente Em um dos três É só a gente esperar Explodir Se você não tiver A Mini Trower Eu te recomendo Estar usando Ou uma granada explosiva Ou uma granada incendiária Beleza Agora você já vai Equipar uma granada incendiária Aqui na frente Pessoal Vai estar aparecendo Aquele chifrudão Com lança-míssel Atira sua granada incendiária Nele Tem que acertar nele Não se preocupe com os outros Os da frente A gente atira Para abrir espaço A estratégia é ir aqui Para esse canto Vai ficar mais fácil Para a gente enfrentar Deixa eu dar logo Mais um tiro aqui Para matar eles Beleza Abriu o caminho Pessoal Pega uma granada Ou incendiária Ou uma granada Flash Eu vou usar incendiária Que eu tenho mais E assim a gente elimina Vários de uma só vez Se vierem mais alguns Mete bala Mete tiro na cabeça Dá headshot Sempre dá seus pulos O importante é você sobreviver Aqui sobrou dois ou três Então a gente vai No chutão mesmo Sempre fiquem atentos Pessoal Que o chifrudão Pode estar vivo Ele ainda está vivo Pegou novamente O lança-míssel Para atirar na gente Então sempre fiquem atentos Ali na posição dele Eu acho que agora ele morreu Ó, não morreu ainda não Desgramado Morre infeliz Agora morreu Tem uma plaga ali Só para ajudar a gente Não vou gastar munição não Vamos jogar uma minazinha Aqui nela Bum Pronto Que delícia Que trem gostoso Quando explode assim Um zumbi no meio da cabeça Então é isso pessoal A dica aqui nessa parte do jogo É não enfrentar aqui no corredor Tentem vir para esse cantinho Aqui à direita Daqui a gente consegue Concentrá-los à frente E usar granada Ou se você tiver sem granada Você pode matar eles Com tiro de 12 mesmo Então é isso pessoal Vou estar finalizando o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado De mais essas dicas Desse humilde jogador De Resident Evil 4 Se você curtiu mais essa parte Do nosso humilde detonado Deixe aquele peteleco aí no like Se possível Compartilhe os vídeos Nas redes sociais Para estar ajudando Na divulgação do nosso canal Para você que chegou agora E gostou do nosso conteúdo Se inscreva E ative o sininho de notificações Assim você sempre ficará ligado Nos próximos vídeos E novidades do nosso canal Um forte abraço Obrigado pela presença Fiquem com Deus Valeu Fui 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 Obrigado.